Algumas obras mais coloridas, outras mais bucólicas. Tem as peças que apresentam um contexto, mas tem aquelas que exigem muita interpretação. Independente da estrutura das telas, todas expressam o sentimento de artistas catarinenses. A exposição Mestres Catarinenses reforça a imagem de quem deixou a marca na história do Estado. A mostra ocorre até o dia 3 de março e está disponível no Hall da Assembleia Legislativa, sempre das 7 da manhã às 7 horas da noite. É a primeira vez que as pinturas ficam expostas na Galeria Meyer Filho. Todas fazem parte do acervo da Assembleia Legislativa. É uma pequena parte com 17 imagens que representam os artistas de diversas regiões de Santa Catarina, que remontam o período de surgimento da arte no Estado, no século XX. As gravuras e esculturas apresentadas são de autoria de nomes como Eduardo Dias, Martinho de Raro, Rodrigo de Raro, Malinverne Filho, Eli Raio, Vera Sabino, Assis, Meyer Filho e Willi Zumblich. O público pode visitar as exposições de graça. Basta vir até o Parlamento Catarinense. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL